Segunda-feira, mais uma semana começa, e hoje é dia 29 de junho. Isso significa que é dia de São Pedro, então já gostaria de desejar a todos vocês uma ótima semana, cheia de gratas surpresas, boas realizações e principalmente energia para enfrentar aquelas notícias que podem não ser tão boas assim. Gostaria de avisear também que essa é a última semana que nós teremos webaulas aqui no YouTube sobre o livro E daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro. As nossas webaulas são de terça a sexta, às 10 horas da noite, e essa vai ser a nossa última semana. Então você tem um tempinho para adquirir a sua versão do livro, tanto a versão física no Clube de Autores, como a versão digital. Os links estão aqui na descrição. E para o mês de julho, estou preparando novidades para o canal e eu tenho certeza que vocês vão adorar essas novidades. Então se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e me sigam também lá no Twitter, arroba Profileo Oficial e no Instagram, canal Profileo, que estou tentando ser mais ativo no Instagram. Mas falando sobre o assunto do vídeo, vocês estão percebendo que eu estou de casaco. Por que na minha cidade está frio e principalmente ventando? Talvez seja um presságio de uma semana um pouco mais fria? Não sei. Mas o dia, a semana, também começa muito fria para o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque nós sabemos que há a possibilidade de Fabrício Queiroz fazer um acordo de delação premiada. E isso está tirando completamente o sono do presidente. Porque nós não sabemos o que Fabrício Queiroz tem a revelar sobre Bolsonaro. Especula-se muito, imagina-se muita coisa, mas de concreto nós não sabemos nada. Mas Bolsonaro sabe o que Queiroz pode revelar sobre ele. Agora, e Flávio Bolsonaro também. Agora, resta saber, Queiroz tem documentos para embasar a sua delação premiada? Aí que está. E qualquer delação premiada que envolva Fabrício Queiroz vai ter que falar sobre Flávio Bolsonaro, porque a rachadinha é o que estava ocorrendo dentro do gabinete do Flávio. Então não sabemos como que isso vai conduzir, como isso vai se suceder, mas há uma tensão e apreensão entre Flávio e Jair Bolsonaro por conta do depoimento de Queiroz. E agora há uma nova possibilidade de delação premiada, que é da esposa do Fabrício Queiroz. Muitas pessoas diziam que Queiroz estava negociando uma delação premiada justamente para poder proteger a sua esposa, que está foragida e ele está temeroso. Pelo menos é o que vem dos bastidores. E o valor econômico de hoje revelou essa informação da esposa do Queiroz. A mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, está foragida. Isso nós já sabemos. O valor disse que ela procurou dois escritórios de advocacia na semana passada para avaliar os prós e os contras de uma eventual delação premiada. O antagonista continua. É claro que a decisão do TJ do Rio de Janeiro, que blindou Flávio Bolsonaro, reduziu a necessidade de um acordo. Queiroz e família continuam a mandar recados pela imprensa. É claro que essa delação premiada da esposa do Queiroz, ela também pode trazer novos desdobramentos. Então mesmo que o Flávio Bolsonaro fique protegido de algo, pelo menos momentaneamente, esse caso ele vai continuar sendo julgado, esse caso vai continuar sendo avaliado. Porque a investigação hoje já começou. E caso essa investigação seja encerrada, vai pegar muito mal para todos os envolvidos. É claro que não vai pegar mal perante os 30%. Porque os 30% que apoiam o Bolsonaro, eles entendem a rachadinha, sabem que a rachadinha existe. Mas muitos deles justificam o esquema de rachadinha pelo fato do Bolsonaro ser honesto, não ter contato com empreiteiras, não ter corrupção com empreiteiras, e por isso precisa das rachadinhas justamente para continuar sobrevivendo. É esse pequeno delito da rachadinha que é compatível com os pequenos delitos que os apoiadores de Bolsonaro, que a classe média comete diariamente. Como por exemplo, furar uma fila, ver na comanda que faltou um refrigerante e não comunicar ao garçom. Esses pequenos delitos que a classe média comete, o Bolsonaro também comete na política. O que é um esquema de rachadinha perante milhões que são desviados em dinheiro público com superfaturamentos, como por exemplo, dos respiradores? Não é nada. Então, um esquema de rachadinha é justamente você poder furar a fila. É exatamente isso. Na cabeça das pessoas a proporção é muito parecida. Então, como que nós fazemos isso, e Bolsonaro também faz, nós podemos perdoá-lo. E aproxima ainda mais Bolsonaro das pessoas. E nós precisamos começar a observar o Instituto Datafolha com as suas pesquisas. Houve uma inversão no apoio de Bolsonaro. Ele mantém 30%, mas vendo a pesquisa do Datafolha, os resultados recentes, até divulguei isso no meu Facebook, é Professor Leonardo, vocês podem procurar lá também. Eu sou menos ativo no Facebook, mas vamos ver se eu começo a ficar mais ativo lá também. As pessoas de renda mais baixa estão apoiando mais Bolsonaro do que as camadas mais altas. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas se isso for de fato confirmado, que Bolsonaro está abocanhando eleitorado da esquerda, fica muito mais possível um segundo turno em 2022 entre Moro e Bolsonaro. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que eu gostaria de saber é o que será que a esposa de Queiroz tem a revelar sobre Bolsonaro ou sobre o Flávio? O que ela pode oferecer nesse esquema de delação premiada? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Me siga no Twitter, arroba o Profileo Oficial. Instagram, canal Profileo. E aí